Música Melhores músicas, movimento monstro E a hits power, vacilo, peso, confronto Toça de boca, traiu de voz e salar O que a base inove a produção, mas eu te desabalar Pra ti atenção, muita saudade, mas não deu maneira Menor, moleque maluqueiro Mundo mágico, menino, mulherengo Misterioso, malvado Me mostrou malandro, zalandriado Maioral, melhores momentos Marginal, maldito movimento Melodia, memória, mal mensageiro Malicioso, mantimento Matemo, mafioso Moderno, mal morado Bom ministério Vem cá, melhoria Milagrosa A fé, amostra, milícia, milhão, zanobra Maestro Mostrando Mil maneiras, funda, modernizando Magia, mal feito Matendo, maligno Manifestações Manifestações Filho, mentira, lutada Missão, mole, maquinada Meu medo, mina, molha da mudança Maliciosa Oeda Melhora Mundo M Menino, maquinado Mundo M Militares, ultilado Mundo M Música, amostra, M Mete, mó, mala Mundo M Menino, maquinado Mundo M Militares, ultilado Mundo M Música, amostra, M Mete, mó, mala M, si, no, é o hits Paulo, é o DJ, bala É o mula que fica treinado Sem deixar uma falha É nóis Essa é mais uma do card